Olá, boa noite. Há muitos livros sobre como enriquecer e administrar as finanças que já auxiliaram várias pessoas quando o assunto é dinheiro. E você, sabe como agem as pessoas bem-sucedidas financeiramente? A dica número 1 é, tenha equilíbrio entre ganhar e gastar. Uma pessoa comum gasta todo o seu dinheiro comprando coisas que outras fizeram. Trabalham para ter dinheiro para comprar a melhor TV, um carro caro ou um celular de última geração. Passam a maior parte do tempo pensando como ter dinheiro para gastar ainda mais. Agem como se existissem duas pessoas, uma que ganha e outra que gasta. Terá sempre a impressão de que o mês dura mais do que o próprio salário. Uma pessoa em prosperidade para de pensar em consumir e passa mais tempo pensando em formas de criar coisas para que outros consumam e gasta menos do que ganha. Segundo, como você usa seu tempo? Passa muito tempo no celular? Se você usa o celular para falar com uma pessoa que está distante, ok. Mas se está em uma roda de amigos e nem sabe o que está acontecendo ali, próximo, isso é ruim. As pessoas perdem um tempo enorme vendo coisas que não são produtivas, como novelas, vídeos inúteis e séries na TV ou no notebook. Não que essas coisas sejam ruins, todos nós fazemos isso. O problema é o tempo gasto com isso. Ele poderia ser usado para se desenvolver e criar possibilidades na vida, como se informar, aprender coisas novas ou mesmo sobre o próprio comportamento humano. O que você faz na sua vida que não traz nenhum valor? A dica número 3 é tenha mais de uma fonte de renda. O medo de perder a única fonte de renda suga a nossa energia e dificulta o seu bom desempenho. Assim como na lavoura, se não tiver outro plantio conjugado, se a colheita por algum motivo não prosperar, ficará sem renda nenhuma. Quando focamos em uma área, percebemos várias oportunidades dentro dela. E a dica número 4, pare de tentar parecer rico. As pessoas que ganham pouco e gastam todas as suas economias com roupas muito caras, e elas ainda pensam, eu trabalho para isso. Gastam muito para parecerem ricos e deixam de se tornar um. O luxo, ele não pode ser um objetivo na vida, mas sim um efeito do sucesso. O luxo como objetivo só traz mais despesas. O luxo como efeito vai alavancar o seu sucesso. E a dica número 5, durma sempre mais sábio do que acordou. Aprenda um pouquinho diariamente. As pessoas que ficaram ricas na vida não são as mais inteligentes ou as mais trabalhadoras, mas são sempre a que mais aprende. Inclusive com as experiências dos outros. Tenha um pequeno aprendizado diário. Enfim, não há ingrediente secreto para ser bem sucedido financeiramente. Colocar em prática essas e outras informações que você já sabe, pode facilitar a sua vida financeira. Durma sempre mais sábio do que acordou. Assim como hoje, pois você já deu mais um passo rumo à prosperidade. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.